Bom, gente, eu vou explicar um pouquinho a situação do que ocorreu. Eu vou explicar mais ou menos a história e tal, de como quase surgiu isso. Assim, eu conheci o Hank recentemente, um vídeo do Deid, que é no caso, o vídeo dele que tá aí no canal dele, essas coisas e tal, que tem o Deid lá, que vem com a tradução. Aí tá, eu pedi também... aí tá, eu fui lá no vídeo dele, eu fui pedir o contato dele do Discord, assim, pra eu me comunicar com ele sobre a tradução e tal. Aí tá, eu pedi, eu consegui pegar a tradução dele, essas coisas de amizade e ir falando de Discord com ele. A nossa comunidade tava dando bem, essas coisas e tal, até que teve um momento que... foi mesmo? Enfim, teve um momento que, assim, eu puxei assunto só pelos do Ender, às vezes, sabe? Porque, obviamente, eu não consigo puxar assunto pelos do Ender, né? Porque, enfim... Aí tá, só que teve um momento que o... Que o Hank falou que eu não gostava dele. Isso eu já sabia, porque o Ender já falou pra mim. Aí tá, mas eu só queria saber o porquê. Aí ele respondeu... Daí ele respondeu que ele... o Ender tinha raidado o servidor dele, sendo que ele não fez isso. O Ender não fez isso, ele não raidou o servidor dele. E tal. E, obviamente, o Hank, ele acreditou que fosse verdade, que realmente o Ender tinha... Que ele raidou o servidor dele. Só que não foi o Ender. O Ender não raidou o servidor dele. Por quê? Porque o Ender, ele já admitiu mil vezes, etc. Que não tem esse negócio de travar Discord ou o servidor de alguém. Porque, obviamente, ele não sabe criar conta. Ele não sabe criar uma conta, o Ender. Então, tipo assim... O Ender, ele... Não foi o culpado. Não foi. Porque, obviamente, ele perdeu a conta do Discord. E teve aquelas tretas lá e tal, que ele não conseguiu acessar o Discord. E, etc. Porque o celular dele, por algum motivo, tava meio bugado em relação à conta dele. Essas coisas, enfim. E aí, depois, eu dei uma ajuda do Ender, essas coisas. Era aquela situação da conta do Discord dele. E eu meio que ajudei a recuperar a conta dele, essas coisas. Não exatamente recuperei, mas, enfim. Voltando ao assunto. É... Aí, tá. Ele falou que... Teve um momento que ele falou meio que... Que o Ender tinha raidado o servidor dele, essas coisas. E tal. Sendo que não era verdade, obviamente. Aí, tá. É... Eu falei que... Bom, eu, naquela situação, eu não sabia de nada, pra falar a verdade. Porque eu tava meio que confuso. Eu não sabia se realmente foi o Ender que fez isso ou não. Mesmo que ele tenha mostrado uma print que, tipo... Tá no vídeo do Ender. Podem ver a vantagem. É o vídeo dele, etc. Que tem uma print lá da conta dele antiga, mas com o Hank lá. Que ele tinha mostrado pra mim. Aí, tá. Aí, eu também fiquei... Ao mesmo tempo, fiquei meio confuso. E um pouquinho, assim, triste. Sei lá, se realmente o Ender fez isso ou não. Aí, tá. É... Eu meio que... Eu não sei. Eu, tipo, puxei outro assunto e tal. Só pra meio que não puxar muito isso. Aí, tá. Nossa amizade andou bem, essas coisas, tipo... Enfim, como sempre, a amizade é boa. Aí, tá. É... Depois disso... Não é mesmo? Depois disso... Teve um momento onde... Assim, eu tava cuidando da minha vida pessoal de boa. Sabe? Tipo, a gente tava se dando bem. Eu e o Hank e tal. Mas eu não sabia de nada. Porque eu fui fazer minhas coisas na vida pessoal. Aí, tá. Aí, quando eu votei no Discord ou, sei lá, no WhatsApp, eu fui receber a notícia que o servidor tinha sido raidado, infelizmente. O servidor raidou o servidor inteiro. Uma pessoa raidou. Aí, eu devia... Quem poderia ser, assim, o Hank? Porque, se vocês não sabem, eu esqueci de dar um detalhe também. O Hank, ele queria meio que fazer a vingança com o Ender. Sobre essa situação. Ele pensou que, realmente, o Ender tinha raidado o servidor dele. Assendo que o Ender tinha que criar uma conta fake, etc. Só pra raidar o servidor dele. Sendo que, obviamente, o Ender admitiu mil vezes que ele não foi essas coisas. Então, assim... O Hank realmente pensou que fosse o Ender, que tinha raidado o servidor dele recentemente. Aí, ele meio que fez essa vingança com o Ender, assim, pra acabar com o servidor lá. Sério, o servidor antes que a gente tinha criado. Aí, o Ender acabou com o servidor... O Ender, não. O Hank acabou com o servidor lá. Raidou o servidor dele, essas coisas, enfim. Esse é o momento que o Ender tava explicando pra mim o que aconteceu, né? Cheguei lá no PVD, ele falou o que aconteceu, o porquê o servidor tava assim e tal, e é isso. Aí, tá. O Hank... Como é mesmo? O Hank não. Na verdade, assim... Aí, depois que ele falou a situação pra mim, o Ender, eu fiquei meio arrasado por um lado. Porque eu realmente nem sabia se era meio que o Hank ou não. Aí, eu também fiquei arrasado, porque obviamente o servidor foi raidado, não tem trabalho pra nada. E essas coisas, porque tava fazendo meus futuros projetos. Aí, tá. Eu cheguei perto do PV do Hank e fui falar com ele, se foi realmente ele. Aí, ele obviamente admitiu nas prints, que tá lá o vídeo do Ender lá. E... E etc. Eu fiquei meio que arrasado e em choque, porque eu não sabia que uma pessoa boa, assim... Mesmo que ele tenha esses problemas, assim, do Hank e tal, ele é uma pessoa boa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei tão abalado com isso que, ao mesmo tempo, eu não acreditava muito nisso, sabe? E eu pedi uma amizade, assim, uma curta amizade com ele. Aí, tá. Ele explicou lá que foi ele, essas coisas, etc, sabe? Aí, tá. Deixa eu ver aqui. Depois disso, eu só ignorei ele no PV, às vezes. Eu falava, às vezes, quando que eu... Não, ele queria que eu me desse bloco, que eu desse bloco nele. Ele queria. Sendo que eu, obviamente, eu não sou... Vou admitir, eu não sou um tipo de pessoa que eu faço isso, pra bloquear a pessoa, algo assim. Pra mim, já é meio que tanto faz. Aí, tá. Eu falei que, obviamente, eu não queria bloquear ele, essas coisas e tal. E depois disso, eu só ignorei ele, essas coisas. Ele também pedia pra dar uma chance a ele, mas só que... Fazer o que? Erros, né? E eu não consegui meio que perdoar aquilo. A menos que ele dá a próxima vez. Da próxima vez, não. Na verdade, que ele tenha consciência de não fazer isso mais. E que, obviamente, ele entenda como uma outra pessoa, infelizmente. Aí, tá. Ele falou lá que ele queria... Na verdade, eu fui recentemente fazer minhas coisas na vida pessoal, essas coisas. Aí, quando eu cheguei lá no meu PV de novo, ele tinha pedido... Ele criou um servidor dele. Não, não é o servidor dele, do Hank. É o servidor do Andrew, de novo. Tipo, ele queria meio que perdoar eu pra fazer isso e tal. E... Deixa eu ver aqui. Aí, tá. Deu nisso. Tipo, o Hank, ele criou o servidor dele pra mim. Tipo, obviamente, eu não iria aceitar de qualquer forma. Além do que, a gente já tinha um servidor feito. Eu e o Andrew já tinham um servidor feito, mas com o cara que ajudou também a gente. E tá. Até que eu falei pra ele, olha, cara, eu já tenho um servidor. O Andrew, eu e o Andrew, a gente já deu um jeito de recriar um novo servidor. E tal. Aí, tá. O Hank também ficou meio triste com isso, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele queria que eu perdoasse ele. Mas eu só ignorei ele. Tipo, a situação que tava entre eu e ele, já que eu tinha... Eu acabei sabendo disso, né? Eu fiquei só ignorando ele. Aí, tá. Ele tirou minha solicitação de amizade. E ele não quis saber mais de mim. Pronto. Aí, a nossa amizade acabou. Essas coisas. E ele saiu do servidor que ele tinha criado. Porque, obviamente, ele era o dono do servidor, né? O Hank. Porque ele criou o servidor, assim, um outro reserva de servidor. Só pra dizer que... Ai, meu Deus. Essas coisas. Só pra não correr nada de errado. E tal. Aí, depois... É... O mesmo? Aí, depois, a nossa amizade acabou. Depois, aquilo e tal. E eu não sabia direito o que fazer. Então, eu só podia me comunicar com o Hank. Essas coisas em relação a isso. Bom, é basicamente isso. Resumindo, basicamente. O Andrew... Ele pensou que o Andrew raidou o servidor dele. Sendo que não foi verdade. E, obviamente, porque o Andrew, ele admitiu mil vezes que não foi ele. E, naquela print que ele mostrou, assim, pra mim. É... Ele pensou que o Andrew tinha raidado o servidor dele. Naquele momento, recentemente, que raidaram o servidor do Hank, sabe? Aí, tá. Foi basicamente isso. O... O Hank, ele achou que o Andrew raidou o servidor dele. Só que não foi o Andrew. Então, o que que ele fez? O Andrew achou que... O Andrew não. O Hank achou que era verdade, que ele tinha raidado o servidor dele. E ele fez essa vingança com o servidor meu e do Andrew. E a gente tinha criado. Porque a vingança dele foi basicamente pra nada. Ele literalmente achou que o Andrew fosse culpado. E ele acabou julgando todo aquele ódio dele, assim, no servidor inteiro pra raidar esse servidor. Ou seja, resta a situação, infelizmente. Bom... Enfim, essa vingança foi meio que por besteira também. Porque se for pra pensar, é... Ao mesmo tempo, o Hank, ele só achava que o Andrew realmente tinha raidado o servidor dele. Sendo que não é verdade. Ele não... Ele admitiu mil vezes que não foi o Andrew. O Andrew falou que o Andrew não raidou o servidor dele. Aí tá. Foi basicamente isso. Essa é a treta. Então, gente... Eu... Eu espero que ao mesmo tempo... Fiquei claro do que exatamente aconteceu. Essas coisas. Então, é isso. De qualquer forma, tem mais pra vocês. E... É isso. E aí... E aí...